Um homem foi preso, acusado de matar um desafeto no bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina, usando uma bengala feita com uma peça de moto. Dois outros envolvidos no crime ainda estão sendo procurados. Rapaz, o cara usou uma bengala feita com uma peça de moto, largou e matou o outro com uma pancada, rapaz. Eita, rapaz, a gente pensa que é só os animais da floresta que são violentos, mas o ser humano é a fera mais perigosa do mundo. Um desse aí é... Ah, um caba desse pega um ferro, larga na cabeça do outro, que coisa, mata e vai pra casa tomar um copo d'água, né? Conta aí, Chico. De acordo com o que já foi apurado pela investigação do DHPP, o crime foi cometido em junho do ano passado, mais precisamente no dia 11. A vítima foi identificada como Lisandro Pinheiro da Silva. Era conhecido pelo apelido de Binho, lá no bairro São Joaquim, na região norte da capital teresina. Ele costumava andar sempre com uma bengala, uma peça da suspensão de motocicleta. A polícia obteve informações que ele sempre estava com esta bengala na intenção de se defender, se caso precisasse. Só que, infelizmente, foi este mesmo objeto que foi usado como ferramenta para matá-lo. Um homem, identificado como Joãozinho, foi preso de forma temporária depois de um trabalho de investigação da polícia. Os policiais da investigação do DHPP tomaram o conhecimento que ele tem envolvimento com a morte de Binho. É que o telefone celular dele foi encontrado bem próximo ao corpo. Ao consultar a operadora, os policiais descobriram que o chip estava cadastrado no nome de Joãozinho. Por isso, o DHPP solicitou um mandado de prisão temporária que foi cumprido. Ele prestou depoimento aqui na sede do DHPP e saiu daqui algemado, como você acompanha agora nas imagens que passam na sua tela. De acordo com informações que a polícia conseguiu obter, o Joãozinho já está envolvido em outros crimes de homicídio. Ou seja, ele já teria matado outras pessoas. Já se tratando desta vítima, o Binho, que foi morto a pancadas, tendo a bengala de suspensão de moto usada como ferramenta, a vítima ficou com o rosto totalmente desfigurado. A vítima ficou com o rosto totalmente desfigurado. Então a gente percebe que realmente, pela situação lá das lesões, foi usado um objeto contundente. E havia ao lado da vítima essa bengala de motocicleta, que estava suja de sangue. Então o período de local concluiu que esse objeto foi utilizado efetivamente para matar a vítima. Por que mataram este rapaz? Nós estamos tentando esclarecer isso ainda. Foram levantadas algumas hipóteses, mas esperamos comprovar isso. Uma delas teria sido só maldade lá de um dos agressores. Esse outro indivíduo citado já teria até matado outras pessoas usando o mesmo modus operandi. Entenda bem, não é que ele usasse uma bengala, não. Aquela bengala de véi, não. Ele usava a bengala da moto, que é um ferro deste tamanho da suspensão ali do amortecedor. Ele andava com ela e já tinha matado gente. E se aí ele encontrou ela desafeto, largou e quebrou a cabeça do rapaz. Que aquilo é um ferro pesado, viu? Ou seja, não era que ele precisasse de bengala para andar. Era a bengala da moto que ele usava para matar as pessoas. Rapaz, um serial killer, né rapaz? Um boneco assassino, pesado. Eita povo perigoso.